Eu tava aqui pensando em como começar esse vlog, eu não sei ainda. Eu terminei O Tempo em Marte, ainda não sei o que achei sobre o livro. Cheguei até o final e não encontrei a metáfora que talvez precisava haver no livro. E aí eu terminei a história meio com um sentimento de repulsa. A discussão do Vortex vai ser agora sábado, né? Agora! Eu tô aqui gravando, gente. Eu não tô assim, toda arrumada à toa, né? Eu não me arrumei, tô lá pra dar oi pra vocês aqui no vlog, né? Vamos, vamos ter, né? As coisas claras. Tô gravando, já gravei. Eu gravei a entrada do Leva, gravei dois vídeos, gravei as entradas do Tempete. Agora eu vou gravar umas resenhas. Se eu conseguir, vão ser três. Mas acho que quando, muito duas, porque tô com uma dorzinha de cabeça hoje. Ih, eu não almocei ainda, então tô começando a ficar com fome também. Hoje de noite eu vou começar Mistborn, o Dragão Renascido. Eu nem sei, vai ser um dos dois, porque eu quero... Tem uma estrutura na minha mente de encaixar os livros assim. Se eu parar de ler dez livros em março, eu preciso ler um livro a cada três dias. Ah, e se eu ler um livro em um dia, eu sobra dois dias pra eu gastar com outro livro. Eu faço essas matemáticas mentais, não sei se vocês fazem, mas eu faço. E o que eu quero fazer? Nos dias em que eu terminar a minha meta... Tipo assim, hoje eu já terminei de ler o tempo em Marte, então eu terminei a minha meta. Preciso ler mais nada hoje se eu não quiser. E nem ler nada amanhã se eu não quiser. Aí eu quero aproveitar pra ler esses livros que são maiores e tem um andamento um pouquinho mais lento, que são de metas de leitura. Que eu posso, tipo, ler umas cinquenta páginas de Dragão Renascido hoje, umas cinquenta páginas de Dragão Renascido amanhã, e aí eu venço a meta da primeira semana que já passou. Aí essa semana, nos próximos dias, entre uma leitura e outra, eu leio a meta dessa semana. Uma coisa assim. Não sei se faz sentido, mas pra mim faz. Então é isso que eu vou tentar. Tá. Na verdade, nesse momento eu tô olhando pra Mistborn e o Conde, que eu também tenho que ler o Conde. Então eu tô pensando em fazer isso nesses dias dessa semana. Vamos ver. E aí depois, a próxima leitura que eu provavelmente vou começar valendo um, dois, três, amanhã ou na quarta, é o último livro do Delmette, que vai ser uma alegria muito grande pra mim. Tá com todos os vídeos do Delmette prontos na segunda semana de março, porque eu tenho duas semanas pra editar este vídeo. Vamos ver se eu não pateteio, porque às vezes eu pateteio, às vezes eu pateteio. Tipo, o da Kabuki, eu tava com todos os vídeos prontos, faltava só eu encerrar o vídeo, e eu fiquei um mês pra encerrar o vídeo e finalmente editar. Então é importante não patetear, gente. É bem importante. E dos vídeos que eu gravei hoje, dois deles precisam de cenas. Cenas deu com a câmera, assim, mostrando coisas que eu preciso gravar ainda. Então, baby steps. Mas eu não tô pensando em gravar essas cenas hoje, não. Tô pensando em gravar essas cenas quarta ou amanhã. E eu ia editar um vídeo hoje e não vou, vou editar amanhã. E eu tenho que marcar uma reunião essa semana, que eu ainda não marquei. Mas isso são tarefas, tá? Eu vou gravar agora, vou gravar uma resenha de esses dois livrinhos aqui, ó. Juntos. Por quê? Eu ia te filmar. Não quer. Não quer, não quero, Brasil. Ela quer que eu coce ela, é isso que ela quer. Ei! Ei! Ai! Ai, que reclamou, né? Ai, vou deitar. O que que isso que é? Eu vou ficar caminhando, tu vai ficar caminhando. Para! Por que que você tá caminhando atrás de mim? Ou na minha frente? Ou não sei. Ei! Olha que eu me abaixo e coce ela. Ai, que bicho bem inútil. Tá, vamos te coçar então. Mas é que fica deitado, neném. Ai, minha olhinha tem sempre coce. Ai! Chega! Chega! Olha aí. Tem que ver de enxerido. O Tareitai também. Eu queria observar, gente. O que tava rolando? Por que que eu não tô ganhando carinho? Por que que tá rolando com a mãe, né? Ontem, eu comecei a ler O Dragão Renascido. Mas eu não fui muito longe, não. Eu acho que eu li o prólogo e metade do primeiro capítulo. Nem sei nem se metade do primeiro capítulo. Não foi muito longe, tá? Aí, hoje, já são... Acho que quase sete horas da noite. Porque eu já tô escurecendo. Daqui a pouco, eu vou começar o último livro da primeira edição do Teométrico de 2021. Falta só um livro. Eu nem acredito. Eu achei que eu nem ia ler todos os livros da Tibiara esse mês. Então, tô feliz. Eu editei um vídeo de hoje. Que falta fazer uma thumbnail. Eu tô subindo agora o Leva. Então, o Leandro em voz alta. Que vai sair. Inclusive, eu comentei com a galera do Catarse que eu fui muito burra. Nossa, esse bicho bem burra. Às vezes eu... Eu sou uma pessoa inteligente, gente. Mas, às vezes, eu faço umas burrice. Eu tava delicioso e misteriosa com vocês do livro do Deométrico. E aí, eu não conversei com vocês nada sobre o clube do livro dos homens, né? Por que? Foi o livro do Deométrico? Não. O livro do Leva. E aí, eu não conversei nada sobre o clube do livro dos homens. E teve uma hora, no vlog 111, que eu viro a câmera para cima da minha mesa e tá aparecendo o clube do livro dos homens. E eu corto a cena. Porque eu pensei, nossa, eu tô tão fazendo tanto suspense do Leva. A galera vai ver esse vídeo. Vai achar que... Já vai adivinhar que é o clube do livro dos homens. Só que eu podia ter falado pra vocês que eu ia ler o clube do livro dos homens. Porque ele era livro dos apoiadores do Catarse. Livro da leitura coletiva. Então, eu podia ter falado sobre o clube do livro dos homens. Ou, pelo menos, eu podia ter deixado toda uma parte da gravação. Eu tive que cortar. Porque... Tava aparecendo o bendito do livro. E eu só fui me dar por conta depois. No domingo, se eu não me engano. Agora, o último. Porque eu fui chamar pra live. E aí eu percebi, nossa, mas eu não posso falar do clube do livro dos homens. E ele falou, claro que eu posso. Porque ele é de outra coisa. As pessoas não precisam saber que é o livro da mesma coisa. E aí eu dei uma pateteada, gente. Acontece com os melhores de nós. Eu gravei as partes dos vídeos que eu tinha gravado ontem. Então, ontem eu gravei alguns vídeos que precisavam de takes. De eu mostrando coisas. E aí eu acabei de gravar esses takes. Obviamente, eu vou botar no editor depois, quando eu for editar. E vou perceber se eu vou precisar de mais takes. Ou de outros estilos. Já tem outros dois takes que eu já sei que eu quero fazer. Mas aí esses eu quero fazer da gravação da tela do celular. E tem um outro que eu não sei se eu vou fazer ou não. Porque mostram dados específicos. Eu não sei se eu tô afim de compartilhar eles exatamente. Mas vamos ver. Mas hoje eu nem ia gravar. Na verdade, o dia amanheceu. No meio da madrugada, choveu. E eu pensei, nossa, vai estar um dia super gostosinho pra gravar. Só que aí, eu acabei sentando pra editar um vlog. E fazendo coisas que eu ia fazer de noite, de tarde. E aí me perturbou. E eu pensei assim, vai passar o dia sem eu gravar. Mas seria no sentido de eu me arrumar toda. Que nem, né, eu tava tipo, tô arrumada ontem. Ou vocês, eu mostrei pra vocês no último vlog. Faz todo um paraná aí na cara. Aí eu pensei assim, não. Pra não ficar sem gravar hoje, eu vou fazer pelo menos esses takes. Que aí eu não perco o dia. Entende? Não perco o dia. E aí hoje eu faço a thumb e encerro o meu expediente. Porque já são sete da noite. Eu já tô cansada. E eu quero... Tô esperando um pedido de mercado. A última vez que eu pedi mercado pelo iFood. O cara cancelou o mercado. Cinco minutos antes de dar o prazo de entrega, tá? Agora, o prazo de entrega é até sete da noite, se eu não me engano. Já é quase sete da noite. O meu pedido não apareceu. Eu só espero que o cara não cancele. O mercado não cancele a entrega. Porque eu comprei umas coisas bem essenciais, assim, que acabaram. Exemplo. Arroz. Gente, cinco quilos de arroz, trinta e quatro reais. Que país estamos vivendo. Mas não tinha mais arroz. Comprei arroz. Farinha, requeijão. Olha lá que se despencando. Macarrão. O que mais que eu comprei? Algodão. Umas coisas assim. Aí, eu acho engraçado umas coisas no iFood, tá? Primeiro, que o mercado que eu vou aqui em Porto Alegre é o Zafari. E o Zafari não tem no iFood. Tem no iFood aqui o Nacional, o Carrefour, o Center Shop. E o Rissu, se eu não me engano. Só que tem umas marcas que não tem no Rissu e no Center Shop. Que é umas marcas que eu sou acostumada a comprar. E eu fico muito cestrosa de comprar coisa de comida, de marca que eu nunca... E assim, às vezes você olha no mercado e você consegue ver pela embalagem se parece que a marca é tipo... Semelhante a uma que você usa em termos de qualidade ou de aparência de qualidade ou se não. Só que pelo aplicativo é muito difícil. Muito difícil. Eu queria algumas coisas de feira também. Eu precisava comprar cebola. Aí, eu tava louca de vontade de comer mandioquinha. E aí, no Carrefour, que tem algumas das marcas que eu tô acostumada a comprar. Por exemplo, o arroz. Arroz é um negócio que se... Que... Eu já comprei uns arroz... Bagaceiro, vou te dizer. Fez eu perder o gosto de comer arroz. E eu gosto de comer arroz. Gosto de comer arroz. Então, eu fui pela marca do arroz. Eu fui encontrar o mercado que tivesse a marca do arroz que eu compro. Eu vou... Provavelmente, eu vou pegar... Ai, meu celular foi longe. Eu vou pegar o celular e não ter cancelado a minha compra. Eu vou ficar muito braba. Porque eu tô contando com esse arroz pra minha janta. Senão, ou eu vou ter que pedir comida de janta. Ou... Eu vou ter que fazer um macarrão. Com um macarrão velho que eu tenho ali. Eu nem sei se tá válido. Eu nem olhei pra ver se tá válido. Porque eu comprei macarrão novo. Eu ia checar se aquele macarrão tava bom ou não depois. Porque é um macarrão de antes da minha mudança. Então, é um macarrão pré-agosto. As chances de estar vencido são grandes. E aí, é só aquela... Essa é a minha opção. Se vier arroz... Olha, eu consigo... Consigo pensar em outras misturas. É que aí... É que eu pedi pelo... Eu comecei a contar tudo isso pra dizer que no... Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu comprava... Fazia feira junto. E comprava um arroz que eu não sabia a procedência. Ou... Eu comprava o arroz que eu tô acostumada a comprar. E não comprava a feira. E eu preferi comprar o arroz e não comprar a feira. Porque de feira eu queria comprar só cebola e... E mandioca. Ou aipim. Depende de onde você mora. Deve ter... Eu acho que tem até um outro nome. Mas eu não me lembro agora. Em São Cepé é mandioca. Aqui em Porto Alegre eu acho que é aipim. Ninguém se importa. Eu queria fazer meu ritual noturno de tipo... Tomar banho. Ficar feliz. Comer um negocinho e aí sentar pra ler. Mas eu tenho que ficar esperando pra ver se vai aparecer esse pedido ou não. Então eu vou fazer minha thumbnail. Que aí eu libero o vídeo pra vocês. E aí eu faço o thumbnail do... Leva amanhã. Vocês tão vendo esse trocinho aqui? Tem um nozinho aqui, né? Aqui tem um nó da rede, tá? E aqui tem um outro nó. Esse nó aqui, gente... É de uma cordinha, ó. Que vocês ficam muito intrigados. Como é que eu abro e fecho essa janela com essa rede aqui. Essa cordinha tá atada na lâmina da minha janela lá de fora. Então toda vez que eu preciso puxar a lâmina pra dentro, eu puxo a cordinha. Já que eu não posso pôr a mão. E aí a hora que eu preciso empurrar a lâmina, abrir... Aí eu boto a mão aqui, né? Aí eu consigo. Mas tem uma cordinha. Já recebi várias DMs sobre isso. Eu acho engraçado umas coisas assim. Que vocês percebem. Que é da... Que é um problema na vida de vocês. Ou que se forma um problema na vida de vocês. E vocês observam que eu estou convivendo com algo semelhante. E aí vocês vêm perguntar diretamente a respeito do assunto. Eu já recebi várias DMs sobre... Como eu fiz com a minha janela e a minha... Tela dentro de casa. Não é a coisa mais feliz, tá gente? Eu não gosto muito dessas cordas aqui e tal. Mas quando a janela... Quando eu não quero que apareça alguma coisa. Eu fecho a janela ou eu boto elas pra trás do sofá. Dá pra deixar elas aqui na parte de dentro da janela também, né? Mas como eu uso elas todos os dias pra puxar a janela. Eu não fico me importando muito. E foi o jeito que eu consegui de botar a tela aqui. Porque senão eu não ia conseguir pôr tela. E aí eu não colocar a tela na janela significava que... Eu não ia poder abrir esses vidros nunca. E levando em consideração que Porto Alegre é apelidado de Forno Alegre. De uns dias que faz aqui 45 graus. Ia ser bem difícil de existir. E eu já vivi, gente, por muitos anos. Eu acho que no outro apartamento eu fiquei uns 4 anos sem tela. E era sufocante. É, na verdade, era engraçado. Porque eu não achava tão sufocante até eu poder abrir as janelas. A partir do momento em que eu consegui abrir uma janela, a minha vida mudou de um jeito, de um jeito, de um jeito. Eu lembro que o pai colocou a tela numa janela, tipo assim, na Páscoa. E ele só foi colocar a tela na outra janela pra mim. Porque na época a gente tava muito pior, muito, muito pior. Não tínhamos dinheiro pra pagar uma pessoa pra botar uma tela. Aí foi o meu pai que colocou. Comprei a tela, o pai que colocou. Pra eu não pagar mão de obra. E o pai só voltou pra colocar a tela na janela do quarto. Deixa eu ver. Eu acho que era Páscoa quando ele veio. E depois ele só voltou em dezembro. Tipo assim, eu fiquei muitos meses desejando uma corrente de ar cruzando, assim, pelo apartamento. Então, a Lex acabou de fugir com o meu atilho. Eu não tô nem brincando. Vou mostrar pra vocês essa cachorra. Lex, tu não tem vergonha, né? Nessa tua cara de gata. Vem cá. O que tá rolando? Tá virando a cara pra mim. Por quê? Esse cidadãozinho aqui, que vocês gostam muito. Quando começa a baixar um pouquinho o pote de ração, tá? Ele começa a dar escândalo dentro de casa. Ele começa a dar serenata dentro de casa. Porque ele quer que eu encha o pote de ração dele. Porque o bonito não pode esperar comer todos os grãos. É. Nem olha pra cá mesmo, que tu sabe que eu tô falando de ti. Vocês já receberam as compras de vocês da Semana do Consumidor? Espero que sim, levando em consideração que esse vlog deve estar, tipo, uma semana mais ou menos à frente da data em que ele foi gravado. É pra terem aqui quatro livros, tá, gente? Eu comprei... Minhas únicas compras de livros na Semana do Consumidor foram seis livros em inglês. Só que dois não foram enviados ainda, porque estão sem estoque. Um tá sem estoque e o outro tá na pré-venda. Então, temos que aguardar. Esse livro, gente, todo mundo tava falando do passado. Dizem que é super fofinho, super rapidinho de ler. Super gostosinho de ler. E aí tem um blurb aqui, Steve, que diz This book is very close to perfect. Se eu não me engano, esse livro foi comprado aqui no Brasil pela Record. Eu não lembro mais, mas eu vi que esse livro ia sair aqui no Brasil em algum momento. Mas olha, eu tô bem curiosa pra ler, ele parece bem pequenininho. Deixa eu tirar do... Lá. Aí a capa é... Soft touch. A letra é pequenininha. Folha pequenininha. Ah, ele tem quase 400 páginas. Eu achei que ele era mais pequenininho. Mas eu tô muito curiosa, porque dizem que é uma história super emocionante e super fofinha. Assim. Eu não sei muito bem, mas parece que é um cara que vai cuidar de umas crianças. E tem alguma coisa mágica. Mas não sei, tô curiosa pra ler. Agora, deixa eu abrir essa caixa grande aqui. Que eu acho que tem três livros. A caixa toda é papel, gente. Toda a caixa é papel. Ai, eu tô tão feliz. Acabei de não ficar mais feliz. Eu tava dizendo que eu tava tão feliz, mas eu não sei se eu tô feliz. Porque esses livros aqui, eu achei que eles eram companheiros do livro que eu... Do hardcobre que eu tenho da primeira era de Mistborn. Mas eles não são. Eles são de outra coleção. Ixi. Ixi, ixi. Bom, eu não vou abrir. Eu vou dar uma pesquisada depois pra ver. Ou, de repente, eu vou abrir um. Qualquer coisa eu devolvo pra Amazon. Eu queria todos na mesma coleção. Esses aqui não é jacket. E a folha é branca. Fiquei cestrosa agora. Não gostei. Acabou minha felicidade. Em instantes. Mas, comprei o tão comentado, tão comentado The Pop War. De todo o book do Vergringo. Todo o book do Vergringo leu e amou The Pop War. Eu acho que eu não vi ninguém falando que o livro não era bom. Eu vi pessoas que não deram cinco estrelas. Que não virou o livro favorito. Mas, todos falando que era uma história de desenvolvimento político muito interessante. Então, eu estou bastante curiosa. Olha como é que ele é por dentro. É escrito por uma mulher. Protagonizado por uma mulher, até onde eu sei. Vamos ver o que vem aí. Vou mostrar um pouco pra vocês. Tem um gato lindo aqui no mochinho do computador, tá? Então, vamos caminhar um pouco. Vamos até o quarto. Só vendo essa anarquia aqui. Lex. Não tem vergonha? Tu precisou desarrumar toda a cama Pra num calor de 32 graus em Porto Alegre Tu ir pra debaixas cobertas Tu realmente precisou fazer isso? Nada a declarar Foi pega no culo Tô numa crise de espirro Atacada da rinite Gente, hoje é domingo dia 14 E esses últimos dias foram super estranhos 14h19 E 14h30 Eu e Maíra começamos a gravar de volta à Ravka A gente tem dois vídeos principais pra gravar hoje Mas a gente tem quatro roteiros Então, se der, a gente vai gravar quatro vídeos hoje Toda a minha casa de disposição E eu estou lendo O que que eu tô lendo? Tô lendo Misture Tô tentando não me mexer muito que eu tô com uma dor de cabeça Estou na página 380 por aí 383, tá? Começou no capítulo 28 Eu resolvi ler inglês Eu fiquei Eu fiquei muito chateada, tá? Por causa do rolê dos meus livros da Amazon Depois eu mostro pra vocês Eu abri um, tá? Eu liguei pra Amazon A Amazon não soube resolver Eu nunca passei por uma situação que a Amazon não podia resolver O meu problema Então eu fiquei tipo What? Sabe o que que é engraçado? Eu pedi pra pessoas que Eu botei no meu Instagram Gente, caso você Em resumo, gente Eu comprei as edições de Mistborn Iguais essa aqui, tá? Que é jacket e tal E aí chegou uma library edition Que é tipo Essa certificada que a gente tem no Brasil, sabe? Que a capa é impressa na capa mesmo Tipo, não tem jacket A folha é branca E eu fiquei tipo What? Enfim Aí Eu liguei pra Amazon Primeiro eu falei com um cara Super de mau humor Que disse que não entendia nada sobre livros Não conseguia me ajudar com nada Daí eu fiquei Tá, ok Ele disse Ai, tem que devolver Então, se tu não quer Não, mas eu queria ver os livros Aí Sexta-feira eu tentei de novo Liguei Falei com uma outra pessoa Que era muito mais Tranquilo Mas ele falou assim Olha, eu olho aqui E eu não consigo ver diferença Não tem Pode ser que tenha entrado no nosso estoque Como igual Mesmo que seja diferente Então eu vou botar aqui uma observação Pra checar o estoque desses Produtos específicos Pra ver se a gente tá com duas Dois tipos de produtos diferentes Pra cadastrar diferente Tá Aí o que que eu fiz Eu botei no meu Instagram Pra Quem tivesse comprado Mistborn Na promoção Me falar comigo E aí galera Comprou Me mandou um link Era exatamente o mesmo link Que eu tinha comprado E todo mundo recebeu o livro certo Menos eu Nossa, eu fiquei muito chateada E eu pensei Não vou mais começar a ler inglês Só que Porque depois eu não vou ter os outros Pra seguir ler inglês Uma chateada Mas eu fiquei muito chateada Porque Eu não precisava ter comprado os livros em inglês Eu tenho os livros em português Mas agora eu quero organizar Minha coleção bonitinha Do Brandon Sanders em inglês E aí Tipo assim É um puta Do dinheiro Porque essas edições Estão caríssimas Sabe E pra chegar aqui Não vinha o negócio que eu queria E ninguém sabe resolver meu problema Aí A gente ficou conversando no telefone E ele falou assim Olha, o único jeito É você devolver Comprar de novo E ver se vai dar certo Aí enfim No momento Eu comprei Eu tenho quatro edições de Mistborn Compradas, né Eu vou Essa semana Eu comprei uma impressora também Porque eu precisava muito de uma impressora Então eu vou esperar Chegar a minha impressora Daí eu vou imprimir as coisas Vou embalar os livros Que eu recebi errado E vou devolver pra Amazon Mas eles vão me restituir o valor Graças a Deus Porque Muitos dinheiros E aí eu comprei As outras edições E aí eu peguei o link Gente, eu conferi Letra a letra Assim, ó No link Aqueles links ridículos Pra assistir alguma coisa diferente Não tinha nada diferente Enfim Mas aí eu peguei o link De uma pessoa que me mandou Inclusive foi a Eliane Que é a apoiadora Eliane Eliane ou Eliana Eu não quero errar o nome dela Ela foi tão prestativa comigo E ela ainda é assinante do Catarse Vamos ver Se é Eliane ou Eliana Acho que é Eliane Eliane A Eliane Eliane Barros 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 Eliane Barros Foi a Eliane Barros Que me ajudou Aí eu fiz a Eliane Me mandar os links Exatamente dos livros Que ela tinha comprado E aí eu tentei comprar de novo, tá? Aparentemente o primeiro Vai chegar dia 16 E o outro só mais no final do mês Então vamos ver Se eu vou performar melhor Ou se eu vou ter que devolver Mais dois livros de Mistborn Nossa, eu fiquei muito chate Eu fiquei muito chate Tanto que eu nem abri mais a Amazon Pra ver promoção nenhuma Pra botar link na internet Não, nada Fiquei tão braba Tão braba com isso Vocês não sabem É uma bobagem Eu sei Eu sei uma bobagem Esse vlog tá cheio de bobagem Eu sei Tá cheio de bobagem Inclusive meu arroz chegou, tá? Porque a gente já tava preocupada Ai, inclusive ontem Eu tava a maluca da cozinha, tá? Eu entrei pra cozinha Eu acho que era meio dia Mas não foi pra almoçar Foi pra lavar uma louça Porque sexta-feira eu fiz Eu experimentei umas receitas de brusqueta Brusqueta Eu ia dizer barquete É outra coisa Brusqueta E aí eu Deixei uma lomba na cozinha Falei, vou limpar amanhã Aí sábado Eu fui limpar E aí eu terminei de limpar Daí eu olhei pro meu micro-ondas Que tava um lixo Porque eu preciso muito Sério, eu preciso muito comprar Uma tampa De prato de micro-ondas Sabe? Porque eu não tenho isso E aí Assim, ó Tu usa o microfone Meia dos dias Pra esquentar prato de comida E tá uma lambança Uma lambança Daí eu limpei Porque tava assim, ó Vergonhoso Eu tava com vergonha De abrir o micro-ondas Aí limpei o micro-ondas Daí eu tinha ido no mercado E tinha comprado um monte de tempero verde E eu corto o tempero verde E congelo Porque eu uso Eu não Eu demoro mais pra usar Do que Ele sobrevive Então eu Cebola também Às vezes eu fazia isso Mas agora que eu tô usando Com mais frequência Ela tá sobrevivendo Aí eu cortei todos Aqueles temperos verdes Aí eu resolvi Limpar um armário Daí eu resolvi Não sei o que Daí terminei de limpar Já era 13h40 Aí 16h tinha vórtice Aí participei do vórtice Voltei pra cozinha Que aí eu queria fazer janta Barra almoço Porque eu não tinha almoçado Aí fiz comida Daí jantei Aí fiquei feliz Ai, sabe quando você Você come Fica faceira, faceira Aí fui laver a louça Sentei um pouquinho Assim E nisso tudo Ouvindo Mistborn, tá? Ouvindo Mistborn Mas ali a pouco Eu tinha comprado coisa Pra fazer os biscoitos Vocês lembram meus biscoitos? Meus famosos biscoitos Aparentemente Era no vlog 71, tá gente? Caso você Esteja curioso Pra fazer os biscoitos Eu vi alguém falando No grupo do Catarse hoje Que era no 71 Porque eu não lembro, né? Aí resolvi fazer os biscoitos Eu nunca mais tinha feito os biscoitos Depois daquele Daquele vlog Que eu gravei a receita Pocas, é quase um ano Que eu não fazia os biscoitos Só que assim A receita dá umas quatro formas Então Fica pra sempre assando Eu comecei a fazer Era 9 da noite Por aí Um pouco antes das 9 Terminou, né? O rolê todo Terminou era meia-noite e meia já A última fornalha Mas aí hoje eu tinha biscoitos Pra comer de manhã E aí eles duram uma semana Mais ou menos E eu queria muito terminar Mistborn hoje Mas eu acho que não vai dar Eu acho que vai ficar faltando umas páginas Eu e Maíra Inclusive falta três minutos Dois minutos pra gravação Então eu tentei fazer xixi Eu e Maíra reservamos três horas pra gravar Depois das dezenove horas Eu tenho uma call do livro viajante Que vai mais ou menos até as oito Depois das oito Às dez e meia Às dez e quarenta Eu vou ficar focada em Mistborn Depois eu vou assistir o Bibliote do Brasil Depois eu vou seguir Focada em Mistborn Mas eu acho que vai faltar um pouquinho Acho que vai faltar um pouquinho A minha... Meu cronograma de leitura Tá bem complexo esse mês Pra eu dar conta de tudo Que eu queria ler Tem coisas que eu não preciso ler Mas eu queria dar conta Dessas coisas todas Eu queria dizer que eu e Maíra Arrasamos Arrasamos São... A gente gravou em uma hora e meia Tá? Uma hora e meia São quatro Para as quatro E deu uma atrasadinha Pra começar ali Então foi menos de uma hora e meia Deve eu conseguir gravar quatro vídeos Quatro vídeos Nossa senhora Absolutamente tudo Sobrou uma hora Então eu vou aproveitar essa uma hora Pra gravar dois vídeos Um vídeo pelo menos E um pedaço de um outro vídeo Que eu preciso gravar Acho que é isso Vou aproveitar essa uma hora E... Que eu ganhei do meu dia Ah! Mas eu quero conversar com você Sobre uma coisa Tá? Vamos falar sobre o tempo em Marte Do Felipe K.D Que eu vou tacar pra aqui Tá? Eu comentei um pouco Sobre o quanto eu tava desconfortável Com esse livro no último vlog E aí no começo desse vlog Eu falei que eu não ia Entrar tanto em detalhes Porque eu fiquei muito confusa Se eu tava sendo uma leitura burra Ou se o livro realmente Era um de serviço E eu acho muito engraçado Quando isso acontece Porque esse é o tipo de Problema que normalmente acontece Com autor clássico Super bem conceituado Que todo mundo fala bem Eu sou uma pessoa Que quando eu leio Um autor que é tipo Mega, mega, mega conceituado E todo mundo fala bem Eu fico Nossa! Só eu não vou gostar E já aconteceu muitas vezes Aconteceu com o Cotivonegu Aconteceu com o negócio De Pilares da Terra Recentemente Que foi pro Votes também Que eu fiquei tipo Gente, ninguém fala Das coisas cagadas nesse livro As pessoas sabem elogiar Elogiar e falar Que é sensacional E que é ótimo E que é maravilhoso E parará parará E ninguém ressalta As coisas que são Complicadas na história Sabe? O que está rolando, né? O que está acontecendo aqui? E eu acho que às vezes As pessoas realmente Têm medo de falar Ou acham que não é certo Você criticar coisas Em livros clássicos E parará parará Eu acho que esse é um aspecto, tá? E a gente já conversou Sobre isso em outros vídeos Já comentei aqui no canal Enfim Com esse livro Aconteceu uma coisa Muito particular Que é o seguinte Esse é um livro Que vai falar Ele traz como sinopse O fato de que Marte foi colonizada Que está sob o controle Da ONU Tem uma nova possibilidade ali Que é uma pessoa Que está estudando O fato de Quem tem autismo Poder ter alguma coisa A ver com prever o futuro Ou coisas assim E a gente entra dentro da história E a gente tem um show De horrores E de responsabilidade E essa responsabilidade Ela infelizmente Ela não é só do autor Ela é um pouquinho Da editora também Que trouxe esse livro Na solidina Em 2020 Não trouxe nenhum texto De apoio Eu pego um livro Para ler Que é racista Um livro Que é extremamente Preconceituoso Com pessoas Que tem Doenças mentais Que tem autismo Que tem Esquizofrenia Que meio que estabelece Que se você tem Esquizofrenia Você é um psicopata Que cria Toda uma aura De servitude Na mulher E você não traz Um textinho De apoio Dizendo Que nos dias de hoje A gente tem que rever A história Que a gente tem que olhar Para aquilo de outra forma Que foi um livro Escrito na década de 60 É que Porque assim Eu acho que Se a gente tem Uma puta De uma história Que super se desenvolve Que é bem escrita Que tem propósito Você consegue Dar uma volta No rolê E a gente tem Exemplos de autores Que você consegue ler Conscientemente Sabendo que ele tem problemas Um exemplo deles É o próprio Lovecraft O Lovecraft É um autor racista Constantemente Os textos dele Vêm acompanhados De uma nota De tradução De um prefácio Falando sobre Toda essa questão Trazendo uma reflexão A respeito Trazendo comparativo A gente teve obras Recentemente Lançadas no mercado Que fazem Um paralelo Recriam a história Trazem aspectos De uma forma mais A transpor Isso de alguma forma Mas não existe Questionamento Sobre o fato Da obra do Lovecraft Ser racista A gente sabe disso E isso não significa Que você não tem Que mais ler Lovecraft Você lê Se você quiser E você lê Sabendo disso Você tem que olhar Para a obra Sabendo disso E você pega um livro Que foi escrito Na década de 60 Mas que foi publicado No ano passado Em janeiro do ano passado Um livro Que usa Situações E termos Extremamente capacitistas Que coloca A raça As pessoas pretas Como inimigos Como inferiores Como burros Como selvagens Que bota Todo mundo Que tem qualquer tipo De problema Mental Num saquinho E vai chamando De anômalo Vai colocando O título De autista Vai colocando O título de esquizofrênico Faz um paralelo direto Da esquizofrenia Com a psicopatia Gente Vários psicopatas São sim Esquizofrênicos Mas não é padrão Que todo esquizofrênico Seja psicopata Tem uma coisa legal Que é que você Eu acho que O cenário inicial do livro O cenário inicial do livro Ele é interessante Mas fora isso Não tem nada de bom No livro O cenário inicial Tipo assim Você tá no imarte Já passou 10 anos Já tá estabelecido Então você não vai chegar lá E ter que Meu Deus do céu Tá rolando toda uma discussão Da privatização da água Que também é um assunto Muito foda E aí o autor se perde É um rascunho É um negócio que Não leva a lugar nenhum Tem uma hora no livro Que uma personagem Vira pro Pro outro personagem E diz assim Ai Faz o sexo aí Que eu vou dormir E meio que ela diz assim Ai transa comigo aí Enquanto eu tô dormindo Pra Porque eu não tô afim De presenciar Então assim Eu não Eu simplesmente não sei Eu não sei E eu não sei Se eu tô mais decepcionada Com o autor Por Ter escrito isso Mas talvez não fique decepcionada Com o autor Porque o autor Tá na década de 60 Tu entendeu Ele tava escrevendo Esse livro dele Na década de 60 Já existia Debate Discussão Sobre saúde mental Sobre autismo Sobre Esquizofrenia Sobre Outras coisas Então assim Não era uma coisa Completamente Do nada Pra ele Não saber absolutamente nada Pra ele não ter material de pesquisa Pra ter um pouco mais de consciência Na hora de escrever Mas o que realmente me assusta É o fato de que esse livro Foi lançado no Brasil E não foi dado Um pio Vamos ver no Scooby Aí assim Tem gente no Scooby assim Esse livro é perfeito A melhor obra de Filipe É Dick Gente É sério isso? É sério mesmo? Eu fiquei chocada Fiquei chocada E a discussão do Vortex Foi muito engraçado Porque Tava todo mundo indignado E o livro tava com 4 Acho que tava com nota 4 4.2 Alguma coisa assim Onde a gente escolheu É ele E a gente começou a botar As notas no Scooby E a nota começou a cair Agora acho que ficou em 3.7 Inclusive Porque tava todo mundo Dando 5 estrelas E 4 estrelas Aí chegou o Vortex E deu 2 estrelas 12 pessoas Dentro de 2 estrelas Levando em consideração Que só tem 78 pessoas que marcaram Como leram 12 de 78 É bastante gente Tá? Falar que os Falar que os temas De autismo e esquizofrenia Foram bem retratados Foram bem retratados Aonde? A Onde? Tem uma resenha Inclusive No Scooby Que diz assim A psicopatia vista de dentro Como se fosse um Fosse uma Verdade Sabe? Isso me assusta Tá gente? Isso me assusta De verdade Eu fico assustada Com esse tipo de coisa Eu acho que a primeira coisa Que me assusta Foi eu ter pensado Num primeiro momento Que eu é que não tinha entendido o livro Porque me pareceu Tão absurdo Que o livro fosse E eu fiquei falando pra vocês Se você viu O último vlog Provavelmente você sabe Talvez até no começo desses Que eu falei assim Tô esperando pra ver se o livro vai Ter uma virada Se ele vai usar isso Como algo positivo Se ele vai dar um tom de A gente já A gente tem vários livros Em que você começa Colocando algo como vilão E depois você desconstrói isso E explica de verdade Ou traz o conceito real Faz a sociedade entender Aquele conceito Né? E aí você tem uma vitória Com o livro Você tem uma vitória Com o livro E essa foi a minha situação Com o tempo em Marte Eu fiquei o livro inteiro Esperando que esse momento Chegasse E esse momento não chega Em lugar nenhum Ele termina o livro Inclusive com a mulher Dizendo que ela vai Ai que nem adianta Ela ir Nem adianta ela ir Chamar o marido Para jantar Porque ele não vai ouvi-la Ou ela não vai conseguir Encontrar ele Já não lembro mais Mas que Como é o papel dela Ir avisar o marido Ela tá indo E assim gente Isso é a É o menor dos problemas Tá? Porque assim Ah, é mulher e serviço Na década de 60 Tá? Nada novo no universo Mas assim As outras representações Eu fiquei E nada se conecta Na história As coisas Põem de um pronto Para o outro Não tem explicação A questão da viagem No tempo De você ver o futuro Jogado Desenvolvimento Do personagem Que é o Manfred Que deveria ser o garoto Especial Que daí eles vão estudar Jogado A máquina que o personagem Vai construir Jogada Eu tava aqui bem bela Esbravejando E minha bateria acabou Eu só queria dizer E penso que nada faz sentido O livro não é bom Você quer ler um livro Do Philip K. Dick Escolhe outro Escolhe outro Escolhe outro Esse foi o terceiro livro Do Philip K. Dick Que a gente leu no Vortex Eu acho que vai ser o último Por muito tempo Tá? Porque Deixou todo mundo azedo Todo mundo azedo Se estava azedo Eu não estou mais Tô lendo Mistborn Tô muito feliz Com essa leitura Eu li Mistborn Pela primeira vez Em 2016 Então já faz uns Bons quatro anos E tá sendo muito legal Voltar pra dentro Desse mundo Reencontrar esses personagens Relembrar de coisas Receber de novos conceitos Me surpreender Com pequenas informações Que eu tinha esquecido E agora Mais do que nunca Catar as migalhas Desse livro Porque assim Mistborn É um Uma trilha de migalhas Tá? Às vezes você Você sabe que tem Algumas coisas que são Uma trilha de migalhas Porque no começo De cada capítulo Você tem um trecho De um diário Que ele Lá pela metade do livro Ele diz pra você O que é aquele diário Né? No primeiro livro É o diário do Senhor Soberano De quando ele ainda não era O Senhor Soberano Então você tá recebendo Ali os princípios Quando aquele cara Começou uma jornada dele Pra se tornar O Senhor Soberano E todos os livros de Mistborn Vão ter Essas pistas ali Que tão ali E você pode ir formando Uma questão de personalidade ali E você pode ir fazendo o que você quiser Com aquela conexão Mas fora isso Existem várias outras pistas De coisas na história Que só vão se revelar Lá no último livro E lendo Sabendo Que eu tenho que Procurar essas pistas Eu já tô Eu tenho uma Eu peguei uma Ficha de leitura Só de De reflexões Suposições Coisas que eu encontrei Então tipo Toda vez que eu vejo Certas coisas sendo mencionadas Eu marco Tipo página tal Primeira menção Eu não sei o que Porque eu sei que isso vai ser Um elemento lá no final E é muito legal Você ver O quanto O autor tava jogando Assim na sua cara Ele tava te dando As ferramentas Pra você chegar no final E ter pelo menos Uma pulga atrás da orelha Do que tava rolando E você não tava prestando atenção Eu acho isso sensacional Eu acho isso muito 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 sensacional Porque Mostra o quanto Existia uma visão De continuidade Que não é todo o autor Que a gente vê Que tem isso A gente não é todo o autor Que você olha pra história E você consegue ver Que o autor pensou A história do início ao fim Com esse livro Pegando essas pistas Dá muito pra você ver Que pelo menos O arco estrutural E os pontos de virada Dos personagens Já sim Estavam tratados Traçados Pra trilogia inteira Então é muito legal Eu li recentemente A história secreta De Mistborn Que tá toda uma outra visão Principalmente Pro ponto de vista Do que é o Cier Então assim Tá sendo muito especial Essa releitura Eu tô muito feliz Tô me divertindo Horrores É voltar pra um lugar Muito especial pra mim Porque Mistborn Foi um dos meus primeiros Contatos Comprando um Sanderson Eu tinha Eu acho que Eu li Mistborn E depois eu li Elantris Foram acho que Os dois primeiros livros Do autor que eu li Então assim Tudo pra mim Tudo pra mim Depois a gente leu Coração de Aço E aí depois eu segui Lendo os livros De Mistborn E aí só depois que eu fui Pegar outras coisas Do autor Então é muito Voltar pra casa Um pouco pra mim Sabe Essa história que eu gosto Tanto E que eu sempre lembro Como um mundo Muito espetacular Eu acho que é um arco Muito legal Eu vou ter que jogar Esses arquivos no computador E ver onde é que eu fui Com esse vlog Porque eu acho que Eu não fui muito longe Com ele Então eu vou ver Se eu gravo um pouquinho Mais hoje e amanhã E aí eu vou encerrar Mas essa semana Gente eu preciso Da Fim Mistborn Que eu queria terminar hoje Aí eu queria Tocar o Conde de Monte Cristo A gente ia ter uma live Do Conde de Monte Cristo Na sexta Foi transferida pra domingo E eu queria deixar Alguns capítulos Pra terminar Do Conde no domingo Mas eu já queria Terminar ele no domingo Então provavelmente Amanhã eu vou tocar O Conde Amanhã e terça Eu vou tocar o Conde Quarta, quinta e sexta Provavelmente eu vou tocar O que eu vou tocar? Dragão Renascido Terça-feira começam As gravações Do próximo Lendo em Voz Alta Então tem mais essa aí Mais essa Eu quero só ver Semana que vem Eu tenho que estruturar Algumas coisas amanhã Ver se algumas coisas Vão dar certo Se eu vou começar A conseguir montar Alguns rolês Então Amanhã eu preciso Organizar um pouco A minha vida Porque ela tá Meio bagunçada Mas vai dar tudo certo Eu preciso marcar Meus exames Na semana que vem Porque eu fiquei enrolando Essa semana inteira E não marquei Então eu preciso Marcar meus exames Mas agora eu vou gravar Preciso gravar As leituras do mesmo Pessoal do Catarse Que tá Já era pra eu ter gravado Mas essa semana Essa semana Não sei Tem umas semanas Né gente Que a gente tá muito na pilha E outras que Simplesmente Você dá uma morridinha Essa semana eu dei uma morridinha Minha estamina Deu uma caída Mas eu já botei Eu já estabeleci Meu mindset Tá Palavra Essa palavra Mindset O coaching É Eu já estabeleci Meu mindset Que essa próxima semana Eu preciso ser Extremamente produtiva Vamos ver Vamos ver O quanto essa minha Vai me ajudar E o quanto vai chegar lá E eu vou Vai chegar tipo Domingo que vem O próximo take É domingo que vem Eu morri na praia Galera Pode acontecer Já aconteceu Nesse vlog Antes Né Já aconteceu Não vamos nos iludir Eu tô aqui com essa cara de derrota Pra dizer pra vocês que Se tem uma coisa que nunca é bom É a gente invocar o destino Né Vocês lembram que Claro que vocês lembram Aproximadamente 10 segundos atrás Eu falei Ai eu vou voltar aqui na verdade Daqui a uma semana E vai ter dado tudo errado Primeiro de tudo Esse não era o final desse vlog Eu tinha gravado um outro final Só que Eu acho que Vale uma contextualização aqui Então Porque o outro final Era do dia seguinte Aquele take Então eu tava muito otimista ainda Hoje é dia 24 24 de março Então faz exatamente 10 dias Desse último take E o que aconteceu Eu comecei a ler O Conde de Monte Cristo No começo da semana E eu não tinha começado Um novo vlog Eu tava tirando uns dias de repouso E aí na quarta-feira As minhas novas estantes chegaram E aí minha vida virou de cabeça pra baixo Porque eu queria Porque eu queria arrumar as estantes E vocês sabem que Mexer com o rolê de livro E tira tudo livre Eu tenho uma quantidade expressiva, né Então As coisas viraram de cabeça pra baixo Porque eu queria arrumar a estante E mais do que arrumar a estante Eu também queria Reformar as outras estantes Que é essas que vocês estão vendo Aqui atrás de mim Tá? Que eram as brancas Que estavam lá no escritório Se você me acompanha lá no Instagram Eu super recomendo que você acompanhe Você já viu todo esse rolê Porque eu já mostrei por lá Mas eu falei que Eu tinha gravado o vlog E de deveras eu gravei Tá? Então Os próximos vlogs Que vocês vão ver Vão ser provavelmente Os vlogs das estantes O vlog deu montando a estante Que tá lá no escritório agora E o vlog deu reformando Essa estante aqui O vlog que eu vou começar Provavelmente a gravar hoje É o vlog que vocês vão ver depois Esse deve ser o 113 Então vai ser o 114 16 E aí quanto meus planos de leitura Eles falharam Porque eu fiquei Focada Nesse rolê das estantes Que me tomou Quarta Quinta Sexta E sábado Inteiro E aí domingo Eu comecei a correr Atrás da máquina Porque eu tava atrasada Com O Dragão Renascido Que é o que eu tô lendo ainda Eu tô aproximadamente 50% de Dragão Renascido E a minha expectativa Hoje é terça-feira E a minha expectativa Vai ter terminado Esse livro na sexta Então eu tô um pouco atrasada Na minha lista de leituras Mas fora isso Tá tudo bem Porém achei que era necessário Porque no final desse vlog Efetivamente O último take Que eu tinha gravado pra ele Eu tava mó feliz Confiante De que ia dar tudo certo E aí eu pensei assim Não, acho que essa não é a mensagem Pra esse vlog Eu acho que a gente tem que contextualizar Então eu tô aqui contextualizando Pra você não se perder na linha temporal aí Porque você já viu um monte de coisa acontecer Se você tá acompanhando lá nos stories Hoje eu vou começar um novo vlog Que não tem nada a ver com estantes Que vocês vão ver depois que sair Os das estantes Vamos em frente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Se você é novo por aqui Deixa seu joinha aqui Pra ajudar na divulgação E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto